Bom dia pessoal, indo para o primeiro dia do curso lá de mototaxi, motofrete, saindo atrasado de casa e chovendo, ou seja, uma péssima combinação, pressa e chuva. Vai entrar na frente mesmo? Vai né? E eu acabei de me lembrar que eu esqueci de tirar o plástico que protege a lente aqui da capa, a prova d'água da câmera. Então eu vou ter que parar um instantinho e tirar esse plásticozinho que protege a lente aqui. Estou saindo em cima da hora para o curso, mas tem uma tolerância lá de 10 minutos, 15 minutos. Então eu acho que vai dar tempo de chegar dentro do horário, mas realmente eu gosto de chegar mais cedo. Agência de empregos aqui ó, tem sempre uma lista de vagas de emprego, sempre com carteira assinada ali. Eu troquei o óleo da moto, final de semana e limpei o filtro e passei uma camadinha de óleo no filtro, porque a gente tem que passar. Minha moto funciona com filtros, com filtro úmido né? Não vai dar tempo de pegar esse não aberto aqui não. Bom, eu estou testando gravar o áudio pelo celular, então talvez o áudio não fique bom ou nem seja gravado. Quando eu saí de casa estava gravando normalmente. É a primeira vez que eu estou usando esse esquema, por causa da chuva. A capa, a prova d'água da câmera, não tem entrada para áudio. Então além da câmera ficar funcionando na bateria, ela também não tem entrada para o microfone, quando está dentro da capinha dela a prova d'água. Vamos passar pela Rondon Pacheco. Esses dias para trás teve uma chuva forte aí, encheu a Rondon de novo. Não sei se foi a mesma chuva que arrancou as placas de asfalto. Vamos descobrir agora, vamos passar pela Rondon. Os estragos que eu vi da última vez não estão aqui não, podem ser locais diferentes. Uma equipe de gravação ali. A parte boa, apesar de eu estar atrasado, é que eu vou testar esta função de poder gravar com chuva. Se funcionar, eu vou saber como gravar agora com áudio na chuva. Se não funcionar, eu já vou procurar outra forma, outra solução. A minha moto quando saiu de casa, quando eu liguei lá em casa, estava queimando óleo. Provavelmente é parte do filtro de óleo, que o óleo escorreu um pouquinho. Mas é bom dar uma olhada se continua saindo fumaça pelo escapamento. Aqui agora eu estou indo sem o Mapas, então eu tenho que ir pelo rumo, como eu costumo dizer. Então eu vou pegar a saída para o Prata. Eu devo passar em frente o Sesto Senat. Subindo a Getúlio Vargas. Quando chegar na rotatória, pego a direção saída do Prata. Então aqui eu passo direto. Eu viro ali e vou para a Getúlio Vargas, hein? Acho que eu vou subir atrás do Praia Clube, em direção àquela praça redonda com a igreja. Acho que foi isso que a gente fez da última vez. Eu tenho que limpar, eu passei graxa da última vez, eu acho que eu não podia ter passado. Eu acabei agarrando as teclas. Em vez de facilitar, eu atrapalhei. Ali na frente essa pista acaba, então eu tenho que arrancar um pouquinho mais rápido daqui. Estou na pista certa agora. A pista que vai atravessar aqui a ponte. Brita no chão, ótimo para derrubar a moto aqui. Olha, o rio está cheio. Chovendo esses dias. Brita no chão, não é isso. Hoje eu estou com a capa de chuva completa, inclusive com a Olaine aqui, como é que chama, esse negócio que cobre o sapato, é uma peça que cobre só a ponta do sapato, e aí ele prende com velcro em volta da canela. Aqui parece que é 40 por hora, ali tem um radar. Torre de celular, e aqui agora vamos atravessar reto ali, seguindo aquela placa verde. Isso, saída para o Prata, aqui. Parol aceso, ok. Muito bem. Estou vendo uma luzinha de colírio. Píceps ali na frente, e alguns pones, será que está tendo um desvio? Parece que não está indo direto. É, não tem nenhum carro indo para lá. É, a rua está interrompida. Que mel... Só porque eu estava querendo... Ah, será que ali sai? Parece que não. Vou ter que passar por dentro do bairro aqui. Perder um tempo danado dando uma volta agora, porque eu não sei onde que passa. Deixa eu descer aqui, para pegar a última rua ali. É, agora eu vou chegar atrasado, com certeza. Eu vou ter que sair bem mais cedo de casa, para contar com esses imprevistos aqui. Eu vou ter que sair bem mais cedo de casa. É, agora eu vou chegar bem atrasado. Mas, acredito que mais pessoas vão chegar atrasadas também, devido àquele bloqueio lá. A gente tem que pegar o bairro daquela subida, o morro ali na frente. Depois que eu subir, aí sim eu posso pegar a esquerda e devo sair mais ou menos perto de onde eu quero ir. E aqui agora eu posso pegar qualquer rua. a minha esquerda, a minha esquerda, eu devo chegar mais ou menos perto do local onde eu queria ir. Aproveitar o quebra-molas, me distanciar do caminhão. Olha lá, ficou para trás, olha. E agora é pegar uma rua esquerda. AIR Boris, né? Eu vou chegar aqui. Eu vou chegar aqui. Aí, vamos chegar aqui. Bom, eu vou chegar aqui. Vamos ver se eu consigo chegar no local certo, né? Esses vídeos vão ficar sem edição Vão ser colocados do jeito que eles forem filmados Eu realmente não estou tendo tempo de fazer as edições Você está assistindo a um vídeo do canal Biandês Estamos nos dirigindo para o bairro Jardim América Para o Seste Senat Saindo do bairro Carajás Ou seja, eu atravessei a cidade Passei por dentro de outros bairros aqui E realmente não me lembro o nome dos bairros Então não vou colocar Obrigado a quem assistiu este vídeo Até aqui Daqui a pouco estamos chegando ao nosso destino Mais tarde, quando eu sair do curso hoje Às 5 da tarde Eu vou filmar a volta Se tudo der certo É, parece que meu rumólogo estava correto Eu já passei por aqui Me lembro do Mais ou menos desse bairro Dessas ruas, pelo menos, né? Mas olha aqui onde é que está a interrupção Cá em cima Nem se eu tentasse achar o... A via Pegar a via de novo Eu ia conseguir Acesso a ela Ou estão fazendo obras Ou alguma coisa estragou aí Alguma barreira caiu Alguma ponte Alguma coisa assim Muito bem, pessoal Bom Bom dia Vim para o curso do mototaxi Falou, obrigado Vamos colocar a moto aqui perto da árvore Porque aqui vai ter espaço Obrigado a quem assistiu este vídeo até aqui Vou agora participar do curso Tirar várias dúvidas com o pessoal Que já trabalha nessa área E mais tarde a gente continua o nosso passeio